Bom, eu estava conversando com dois amigos agora, que em comum a gente comentou sobre um assunto, sobre a substituição completa do ser humano pela inteligência artificial. Será que isso um dia vai acontecer? Na minha visão, eu acho que isso vai ser um pouco difícil. Não que seja impossível, mas pode ser difícil. Porque hoje a inteligência artificial já consegue raciocinar, já consegue aprender e já consegue também tomar decisões. Mas duas das maiores características que o ser humano tem e que eu considero uma das mais importantes, um, é a empatia e segundo, a emoção. Eu acho que vai ser muito difícil da inteligência artificial chegar a um ponto de ter emoção e empatia. Ela pode estar substituindo vários empregos, várias funções, vários trabalhos? Pode, mas são trabalhos que em algum tempo já iriam acabar, já deveriam estar condenados. O que podemos fazer nesse momento? Aprender, né? A melhor coisa que você tem que fazer agora é estudar e aprender. Mas eu acho que a substituição completa do ser humano vai ser uma coisa muito difícil, né? E temos vários pontos a favor. Então, esse ponto da substituição completa, não acredito que vai acontecer. Mas caso aconteça, será que a gente está preparado para isso, hein?